Muita gente aproveita a vaga temporária de fim de ano para aumentar a renda, né? Só em Goiânia são 4 mil vagas. Mas será que as pessoas sabem quais os direitos dos temporários? Vamos conversar ao vivo com a Patrícia Piazza, porque essa modalidade de trabalho temporário ela é prevista em lei, né, Pathy? Então existem regras que precisam ser seguidas. É isso mesmo, Manu. Tanto o empregador quanto o empregado precisa saber ali os seus direitos, né? Esse dado de 4 mil, pouco mais de 4 mil vagas de temporários agora para o fim do ano foi divulgado pelo Sindy Lojas, que é o Sindicato do Comércio Varejista aqui do Estado de Goiás. E para explicar esses direitos para a gente, eu estou aqui com o Eder Araújo, que é advogado trabalhista. Bom dia para o senhor. É importante, né, cada um saber ali o seu direito e ter tudo isso anotado em contrato. O primeiro passo é esse, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez. Bom, exatamente. Então o empregado, tanto o empregador, tem que estar ciente de que esse contrato de trabalho tem que estar registrado na CLT. Então não é um contrato verbal ou informal, como muitos acreditam que seja. E quais os direitos desse temporário? Ele tem direitos parecidos com alguém ali do CLT? Como que funciona? Tá. Ele tem que receber basicamente o mesmo valor que um empregado fixo daquela empresa, né? Falo fixo com consequência. Então ele tem direito a esse mesmo salário, ele tem direito a hora extra, se for o caso. Ele tem direito a adicionais, né, que por aventura ele venha receber. E ao final desse contrato ele também vai receber os seus direitos recisórios, como qualquer trabalhador. O 13º, agora a gente tá aí recebendo parcelas do 13º, ele também tem direito? Como que funciona esse cálculo pra ele? Tá. O 13º também é devido, como férias. O FGTS ao final do contrato. A única coisa realmente que ele não vai receber o temporário é o aviso prévio, que ele já sabe que aquele contrato tem um prazo determinado. E aquela multa recisória, né, do FGTS ao final, que ele também não vai receber. O cálculo desses direitos em cima do tempo de trabalho ali, né? Exatamente, o cálculo em cima do tempo. Porque esse prazo pode ser de 180 dias, ao máximo, né, podendo ser prorrogado em até 90 dias, se for necessário. Se passar desse prazo, o que acontece? Bom, nesse caso, o empregador tem que ficar atento para não ultrapassar. E caso isso aconteça, esse contrato vira um contrato normal. Então, caso, ele vai dar continuidade e aí o empregado, ao final, vai receber os direitos, como qualquer trabalhador comum, seletista. O senhor é advogado trabalhista. Existem muitos casos envolvendo ali problemas contemporâneos, pessoas que não têm informação ou que não fazem o contrato especificando ali tudo que tem direito. E quais os maiores problemas encontrados pelo senhor? Tá, isso é uma pergunta muito, muito boa. Acontece muito mesmo, principalmente que a questão da, desculpa, da informalidade. Acham que o contrato é informal. Então, é falta de registro na carteira, ao final, é não pagamento das verbas decisórias. Geralmente, são os direitos que, geralmente, são violados pelo empregador quando há esse desconhecimento. Uma orientação para aquela pessoa que quer começar a trabalhar como temporária, mas não sabe direito o que fazer, é procurar, de fato, um advogado? Sim, caso ela se sinta lesada, procure a orientação. Procure a empresa primeiro, eu acho que é melhor o bom senso, o diálogo. Se não for possível, aí sim você procura um advogado trabalhista e para poder reaver esses direitos que você acha que foram perdidos. Agora, é um problema também para o empregador que estiver fazendo errado, né? Ah, sim, para o empregador também, porque a gente sabe hoje que uma demanda trabalhista, ela tem uma série de consequências. Isso não é bom tanto para a empresa como para o empregado. Então, o diálogo ainda é a melhor saída antes de você procurar a justiça do trabalho. Muito obrigada pelas informações. Manoel, a gente deixa aqui boa sorte, né? Para quem está em busca de um emprego, agora é o momento, corre atrás, tem muita vaga disponível. Vou reforçar aqui, são 4.500 vagas, segundo o próprio Sindy Lojas, que é o Sindicato do Comércio Varejista. Então, antes de fechar um contrato, busque saber os seus direitos. A gente já deu aqui algumas orientações. Qualquer dúvida, busque ali um advogado trabalhista para depois não ter nenhuma dor de cabeça, né, Manoel? É, Pati, é bom realmente a pessoa fazer tudo certinho, né, para não dar problema para a empresa, para o trabalhador, enfim, fazendo tudo dentro da lei. Todo mundo sai ganhando. E aí você, que às vezes está entrando aí para esse temporário, né, entrou, a empresa está cumprindo tudo dentro das regras, porque se não estiver cumprindo, já sabe que não é o melhor lugar de trabalhar, né? E aí a empresa está cumprindo tudo dentro das regras. Se esse deu bem, quem sabe não fica, né, para o ano que vem. É isso aí. E aí